Eu sei que muitas pessoas aqui nesse canal, como eu, são fãs de Resident Evil, e muitas delas aqui poderiam ficar bem bravas com pessoas que por algum acaso pudessem dizer que Resident Evil é uma franquia ruim, porque a Capcom não sabe como andar com a história dessa série. Bom, confesso que apesar de gostar bastante de Resident Evil, eu já tive muitas sensações de que realmente a Capcom tem dificuldades com o andar no desenrolar da história da franquia, e uma das maiores provas disso foi a grande quantidade de personagens que ela chegou a criar na série, mas que depois ela simplesmente apagou eles do mapa de forma bem vaga ou de um jeito bem tosco. E é exatamente sobre isso que eu, Vini, e o canal Games Rulis vamos falar hoje. Vamos conversar com vocês sobre os personagens mais mal aproveitados da franquia Resident Evil. Os personagens que simplesmente a Capcom criou e depois cagou pra eles. Beleza? Então, antes de começar, galera, eu gostaria de falar que eu não listei personagens que terminaram vivos nos jogos mais recentes da franquia, como Resident Evil 5 e 6, e também os Revelations. Se é que a gente dá pra considerar os 5 como um jogo recente. Mas por que eu fiz isso? Porque talvez exista ainda a possibilidade da Capcom retomar, voltar a contar a história deles. Beleza? Então aqui, a gente só tentou pegar personagens mais marcantes mesmo da franquia, e um pouco mais antigos, que realmente a gente já percebeu que eles foram jogados pra escanteio mesmo. Certinho? Então agora sim, sem mais delongas, taca o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e relaxe pra poder conferir com a gente os personagens de Resident Evil que foram esquecidos pela Capcom. Bom, acho que não existe personagem melhor pra gente começar essa lista aqui do que Billy Cohen. Como vocês sabem, ele é um personagem que vimos originalmente em Resident Evil 0, e não teve mais participação na saga desde essa aventura em que tudo começou. Billy era um ex-tenente fuzileiro naval dos Estados Unidos, que havia sido condenado injustamente à pena de morte pelo assassinato de 23 civis durante uma operação militar. Enquanto ele estava sendo transportado pra ser executado, os incidentes de Resident Evil 0 ocorreram, e apesar deste aí ter sido um incidente extremamente perigoso, ironicamente foi ele quem acabou salvando a sua vida, pois fez com que ele trabalhasse ao lado de Rebecca Chambers, vindo a descobrirem os planos macabros de James Marcos. Essa aventura acabou servindo pra que Rebecca pudesse conhecer o verdadeiro Billy, e chegasse à conclusão de que ele realmente era inocente. Depois que os dois escaparam juntos da instalação da Umbrella, onde o Resident Evil 0 se passou, Rebecca decidiu perdoar Billy ao invés de levar ele preso. Pra fazer isso, ela então escreveu um relatório, dando Billy como morto, pra que assim ele pudesse obter uma nova identidade e levar uma vida o mais longe possível das autoridades. Depois disso, galera, a gente nunca mais soube mais nada de Billy Cohen em toda a franquia. É uma pena, porque pra mim ele tinha um certo carisma, era um personagem que eu gostei bastante quando joguei Resident Evil 0 a primeira vez, e rumores diziam que ele viria a aparecer em algum filme de CGI que foi lançado aí da franquia, mas infelizmente esses rumores rapidamente se desmentiram. A verdade, galera, é que Billy realmente desapareceu do mapa, e não podemos deixar de pensar que seu personagem foi bastante desperdiçado. Bom, como falamos do Billy, agora chegou a vez de falar de Rebecca Chambers. Embora ela tenha tido mais importância na história da franquia Resident Evil do que o Billy, depois dos eventos de Resident Evil 1, ela meio que desapareceu por muito tempo, sem a gente ter praticamente nada de pistas de onde ela estaria. Como Rebecca era um dos membros dos Stars que ainda estavam vivos, nada mais justo fazer a gente pensar de que ela receberia um pouco mais de destaque na saga. Mas, não. Rebecca só voltou a aparecer mesmo anos depois, no filme Resident Evil Vendetta, onde a gente vê que depois dos eventos de Raccoon City, ela se dedicou a seguir estudando no campo da medicina, pra servir na luta contra o bioterrorismo, mas como um apoio técnico durante as missões, já que o combate não era o seu ponto forte. Na minha opinião, isso meio que acabou não sendo muito bom pra personagem da Rebecca, já que o ponto forte da saga Resident Evil são realmente os jogos, e não os filmes. Como ela apareceu somente nos jogos Resident Evil 0 e Resident Evil 1, eu fiquei com a impressão de que ela foi abandonada em favor de outros personagens que tiveram um destaque, assim, talvez um pouquinho excessivos, como o Leon e o Chris. Bom, então, antes que alguém comente, Rebecca também chegou a aparecer em uma história canônica, conhecida como Biohazards the Stage, que só foi contada em uma peça de teatro. No YouTube aí, galera, se vocês procurarem, vocês conseguem achar essa peça aí pra vocês assistirem. Mas, como eu disse, se nem os filmes são o ponto forte da franquia, quanto mais uma peça de teatro que só foi apresentada no Japão, né? Bom, prosseguindo com a lista, agora vamos falar de Hank, também conhecido como o ceifador, Green Reaper, ou também Mr. Death. Hank foi o membro do Esquadrão Alpha de Segurança da Umbrella, ficando encarregado de recuperar uma amostra do G-Virus criado por William Birkin, eventos estes contados em Resident Evil 2. Ele foi o único que conseguiu concluir essa tarefa com sucesso, já que todos os outros membros de sua equipe foram massacrados pelo monstro que Birkin se transformou. Não se sabe muitas informações sobre o passado de Hank, apenas que ele veio receber um duro treinamento militar na ilha Rockford, o mesmo lugar dos eventos de Resident Evil Code Veronica. Depois de ter sido ferido e sobrevivido ao ataque de Birkin, quando Hank acordou, ele se deparou com uma Raccoon City completamente infestada por criaturas, mas graças a suas habilidades, que praticamente o tornavam imparável, ele conseguiu escapar da cidade, se tornando um dos poucos sobreviventes ao incidente de Raccoon City, e meio que a história dele acabou por aí. Ele até veio a receber um epílogo no final de Resident Evil 3, o que dava a entender que a Capcom iria trabalhar com ele futuramente. Mas, não. Hank nunca mais chegou a aparecer de verdade em nenhum outro jogo da saga, a não ser nos minigames, que não fazem parte da história como um todo, ou em jogos não canônicos da franquia, como por exemplo Resident Evil Operation Raccoon City. Existem alguns rumores, galera, de que depois da queda da Umbrella, Hank foi trabalhar como um agente na Europa Oriental, vindo a ficar encarregado de treinar o filho de Wesker, Jake Miller, mas isso são apenas rumores, nada oficialmente confirmado. Bom, com certeza, galera, a gente não pode deixar de citar aqui que ele foi um dos personagens mais ignimáticos criados na franquia, mas infelizmente a Capcom acabou não sabendo como aproveitá-lo, e pra mim ele tinha um enorme potencial pra se tornar um dos maiores vilões da franquia. Talvez ele volte a aparecer com mais importância em algum jogo futuro canônico aí, que possa ser lançado, mas pra mim, aparentemente, a Capcom não vai fazer isso não, uma pena. Seguindo agora para Resident Evil 3, vamos falar dele, Carlos Oliveira, um personagem que teve uma participação muito importante nos eventos desse jogo, e junto com Jill Valentine, com quem desenvolveu uma grande amizade, conseguiu escapar com vida de Raccoon City. No início da história, Jill e Carlos não se dão muito bem, mas conforme os dois vão se aproximando, Carlos começa a perceber que existia um grande problema nas intenções de seu companheiro de equipe, Nikolai. No final da história, ele acabou virando o melhor aliado que Jill poderia ter nesses eventos, e somente graças à ajuda que um deu ao outro, foi que eles conseguiram sobreviver a todo o ocorrido. No entanto, após isso aí, depois que eles escaparam da cidade, nós não sabemos mais nada sobre Carlos, somente que ele, Barry e Jill tomaram uns drinks ali em um bar nos Estados Unidos, pra comemorar que tudo tinha dado certo. E se é que você pode considerar uma coisa boa o fato de uma cidade inteira ter sido destruída com um míssil que causou a morte de milhões de pessoas. Beleza, né? Mas depois desses drinks aí, que aparece lá na ceninha final de Resident Evil 3, quando aparece o Hank, que a gente tirou no jogo depois de fechar, os três aí seguiram caminhos diferentes. Jill e Barry acabaram indo trabalhar na BSAA, e Carlos aparentemente seguiu sua vida tranquilamente aí. Nem mesmo com o remake do Resident Evil 3, que acabou de ser lançado, a gente conseguiu ter uma pista do que aconteceu com ele. Na minha opinião, ele era um personagem que com certeza merecia um futuro melhor aí, mas a Capcom não deu muita bola pra ele não. Ainda em Resident Evil 3, agora nós temos Nikolai Ginnovaev, um dos vilões mais mal aproveitados na saga Resident Evil, pelo menos na minha opinião. No passado de Nikolai, ele chegou a servir o exército da União Soviética, mas assim que ela foi dissolvida, ele acabou sendo demitido das Forças Armadas, mas logo em sequência foi contratado pela Umbrella pra trabalhar na UBCS. Durante os eventos de Resident Evil 3, Nikolai era um dos sargentes da UBCS, como eu acabei de falar, mas por trás disso, ele também era um dos surprevisores, ou supervisors, como ele fala lá no jogo, que nada mais eram que membros que tinham recebido uma missão secreta da Umbrella pra analisar a viabilidade das armas biológicas que ela mesma estava criando. No remake de Resident Evil 3, Nikolai meio que tem uma missão diferente disso aí. Na verdade, ele meio que vem trabalhando como um espião pra uma outra organização, estando infiltrado dentro da Umbrella, com o objetivo de roubar os dados das armas biológicas e sabotar a Umbrella a partir do seu interior. No final considerado canônico do game original, tudo dava a entender que o Nikolai tinha escapado de Raccoon City, apesar de existirem alguns cenários em que ele morria. E no remake, aparentemente, ele também meio que acabou morrendo, mesmo na explosão de Raccoon City, mas como existiam ali mais helicópteros na cena final do game, teoricamente a possibilidade dele ter conseguido sobreviver, apesar de difícil, existe. Mas, e aí? A Capcom nunca mais falou desse personagem de forma clara, coisas sobre ele meio que só foram reveladas, divulgadas em arquivos do jogo, e de acordo com um certo arquivo do game Resident Evil Survivor, que é um game canônico, Nikolai realmente ficou vivo, já que ele conseguiu entregar o seu relatório de análise das armas biológicas para os times de pesquisadores da Umbrella. Mas, foi só isso aí mesmo, ele ficou vivo e foda-se. Nunca mais apareceu pra ser aquele vilão top da franquia, mesmo com todo o potencial que ele tinha. Eu ainda acho que no remake, a Capcom meio que realmente tentou matar ele de vez, pra nunca mais poder voltar com ele, porque ela realmente não tá planejando usar ele pra mais nada. O que pra mim é uma pena, porque ele era um personagem assim, maligno, com grande carisma, e tinha todo o potencial pra ser um dos melhores vilões da franquia. Partindo agora para Resident Evil 4, vamos falar de Luis Cera, um personagem que possuía um certo carisma, e que pra mim, foi eliminado da forma mais sem graça que podemos imaginar. Basicamente, Luis Cera era um habitante da vila, onde mais tarde veio a ocorrer o incidente dos ganados, em Resident Evil 4, e quando ele se tornou maior de idade, se graduou na academia de polícia, vindo a trabalhar em Madrid. E é aqui, galera, nessa parte que a história dele fica interessante, pois nessa época da sua vida aí, ele meio que veio a descobrir que os laboratórios da polícia de Madrid guardavam com eles uma amostra do T-Virus. E agora eu pergunto pra vocês, por que que a Capcom ignorou essa informação nos jogos seguintes da saga, galera? Se essa era uma informação, que na hora que ela foi dita, ela parecia ser tão importante, acredito eu, que não era pra ser ignorada, né? Mas se a Capcom realmente planejava ignorá-la, não era melhor, tipo, fingir que essa informação não existia? Vai entender, né? Mas beleza. Mais tarde, Luiz então se cansou da vida de policial em Madrid, pois ele não tava se sentindo realizado, e então retornou à sua vila, que nessa época aí, já tinha sido tomada pelo culto dos Los Iluminados. Ele então começou a investigar esse culto, pra tentar parar os desejos de dominação que ele possuía, e assim Luiz acabou trabalhando como um agente duplo, pois por um lado, ele meio que ajudou Sadler com as pesquisas do Las Pagas, e por outro, ele conseguiu se infiltrar no culto, pra roubar uma amostra desse parasita. No entanto, assim que ele conseguiu fazer isso, ele acabou sendo morto de uma forma um tanto quanto decepcionante. Por que a Capcom não deixou o Luiz escapar vivo nessa história, cara? Junto com a Ashley, com o Leon, ou até mesmo junto com a Ada? E outra coisa, por que a Capcom não tornou ele, pelo menos, cara, pelo menos, um personagem jogável no modo mercenário de Resident Evil 4? Até o Hank, que é um personagem que nem tá na história desse jogo, é personagem jogável, cara, no modo mercenários. E o Luiz, que é um personagem que sabe se defender, a gente luta ao lado dele naquela parte da cabana, ele faz parte da história, por que que ele não é, pelo menos, jogável nesse game, cara? Pra mim, um personagem realmente muito mal aproveitado, e que teve um destino decepcionante, que a Capcom escolheu pra ele. Uma pena. Partindo agora para Resident Evil 6, vamos falar de Pierce Nevins, o jovem companheiro de Chris Redfield, durante os acontecimentos desse game. No desenrolar da história de Pierce, a Capcom meio que quis deixar entender pra gente, que ele seria o cara ali, que continuaria o legado de Chris Redfield, quando ele desejasse se aposentar, ali da sua luta contra o bioterrorismo, ou quando ele acabasse morrendo mesmo. Na ideia inicial de Resident Evil 6, na cena em que o Pierce morre, era pra ter acontecido algo diferente. Na verdade, a ideia era que Chris morresse nessa cena, e Pierce escapasse através da cápsula. Mas, na última hora, a Capcom se acovardou mesmo, e decidiu que esse aí não era o fim que o Chris merecia, já que ele era um personagem muito pesado assim na franquia, pra ter um fim dessa forma. Mas aí galera, é o que eu tenho pra dizer. Eu não desejo que o Chris morra na história do Resident Evil, mas a Capcom tem que entender uma coisa, quanto mais jogos e filmes ela colocar o Chris como protagonista, mais vai ser difícil ela conseguir dar um fim digno pra ele. E convenhamos né galera, uma hora o Chris vai ter que parar, porque já no ano de 2020, o Chris está com 47 anos de idade. Ele vai ficar lutando até os 60 contra o bioterrorismo? Não dá, uma hora ele vai ter que passar a bola pra alguém. E tudo dava a entender que esse alguém era o Pierce, mas, pelo jeito não. Bom, continuando aqui, o Pierce também chegou a ser o protagonista de algumas comics canônicas de Resident Evil, onde é mostrado como começou a sua relação com o Chris. E então, quando chegou a vez dele aí, de protagonizar um jogo, ele aparece a primeira vez num game da franquia, a Capcom simplesmente decidiu matar ele. Isso, pra mim, é uma pena, porque como eu disse, ele tinha de tudo pra ser o personagem ideal, pra continuar aí com o legado do Chris, apesar de não ter o mesmo carisma do Chris. Mas, cara, como eu disse, uma hora a história do Chris vai ter que acabar. E ah, antes que eu esqueça, ele também chegou a aparecer naquela história canônica do Biohazard, The Stage, a peça de teatro que eu comentei antes, e lá ele também já trabalhava como parceiro do Chris. Mas essa peça aí, ninguém conhece, quase ninguém sabe que ela existiu, então, eu só citei aqui por citar mesmo. Agora, partindo sim para os principais vilões da franquia, nós temos outro personagem que com certeza foi muito mais aproveitado, e ele foi Oswell e Spencer, um dos cofundadores da Umbrella Corporation, a empresa farmacêutica responsável pelo nascimento do bioterrorismo na saga Resident Evil. Para a nossa infelicidade, a Capcom apenas decidiu fazê-lo aparecer realmente em uma pequena ceninha lá do Resident Evil 5, ou na DLC Lost in Nightmares também de Resident Evil 5, em que os protagonistas da franquia nunca nem tiveram a chance de trocar qualquer palavra com o Spencer, porque quando o Chris e a Jill chegaram na cena lá, o velhote já estava morto. Tá, ele também veio aparecer um pouquinho ali no Resident Evil 1 Bela Chronicles, mas nem dá para considerar isso uma aparição de verdade. E aí eu fico me perguntando, por que que a Capcom quis dar um fim tão sem graça para um dos personagens mais importantes da história da franquia, cara? Por que matar ele de uma forma tão acelerada? E por que essa história só veio a ser jogável assim, digamos, num DLC? Porra, o Spencer, cara, merecia um jogo próprio. Beleza, eu não vou deixar aqui de falar que a Capcom tinha pensado em fazer do Spencer o principal vilão de Resident Evil 4, naquelas versões beta lá do game que foram canceladas. No fim, eu até acho que a Capcom fez bem em não colocar o Spencer como um inimigo do Leon, e sim colocar ele numa história do Chris e da Jill, já que foram esses dois personagens aí que viveram lá os eventos da mansão Spencer no Resident Evil 1. Mas, cara, eu fico com muita pena de ele nunca ter sido realmente dado como um vilão final de um game, ter tido um game em que ele era o cabeça de tudo e tal, porque, cara, simplesmente ele era, dos três cofundadores da Umbrella, ele era, assim, o top dos três, ele era o mais vilãozão de todos. Mas, infelizmente, teve um fim meio sem graça. E agora, pra finalizar, vamos para o melhor vilão da saga Resident Evil, ele mesmo, Albert Wesker. Como assim, cara? Albert Wesker mal aproveitado? Na verdade, eu acho que o fim que ele teve foi muito ruim, né, galera. Convenhamos, o combate final contra o Wesker rola dentro de um vulcão em erupção. Vocês querem coisa mais forçada do que isso, cara? Eu, sinceramente, considero esse confronto aí meio que mais ridículo ao invés de algo épico, cara. E o Wesker, cara, era um personagem que realmente merecia um fim muito épico. Ele era o principal vilão da franquia, e se não fosse ele, cara, metade da história de Resident Evil talvez não tivesse desenrolado. claro que uma hora ele ia ter que morrer, ele era um vilão e tinha que ter o seu final. Mas nessa batalha aí, transformado naquele monstro zoado que ele virou, ah não, cara, isso aí foi demais. Convenhamos, ele também parecia ser muito mais poderoso antes dele ficar transformado. Pelo menos ele desviava de bala, tinha um poder de super velocidade e tal. Nossa, quando ele tá transformado, ele parece que ele é mais fraco. Bom, vai entender. Talvez, um bom final pra ele podia ter sido no mesmo lugar lá que o Spencer teve, né? Aquele sim, era um cenário mais épico, né? O castelo do criador da Umbrella, e lá o criador Spencer ia morrer junto com a sua cria, o Wesker e tal. Fora que também nessa DLC aí, é um marco do grande reencontro de Jill, Chris e Wesker, né? Os stars que trabalharam juntos e que teve todo o início da trama no primeiro Resident Evil. Mas não, a Capcom decidiu dar uma morte zoada pro Wesker, e no final, cara, nem foi o Chris e a Jill que mataram ele, cara, foi o Chris e a Sheva. Meu Deus, cara, nada contra a Sheva, ela é até um personagem legalzinho e tal, mas ela matar o Wesker no lugar do Chris, eu realmente nunca vou conseguir entender isso aí. Galera, essa aí foi a lista que, na minha opinião, foram os personagens mais mal aproveitados da franquia Resident Evil, uma pena. Personagens carismáticos, todos eles, todos os personagens que, na minha opinião, tinham grande potencial pra serem muito mais importantes na saga como um todo, mas que, no final, acabaram sendo decepcionantes, porque a Capcom realmente não soube como trabalhar com eles, né? O que vocês acham dessa lista aí? Ficou legal? Ficou interessante? Vocês concordam com ela? Não concordam? Acham que ficou faltando algum personagem aí? Deixem nos comentários pra dar aquela complementada no vídeo, beleza? E se vocês tiverem mais ideias de coisinhas pra gente falar a respeito aqui no canal, também deixem nos comentários, que é bem legal pra gente poder prosseguir aqui com o nosso conteúdo. Belezinha? Galera, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, e de marcar o sininho das notificações pra sempre ser avisado quando algo novo lança aqui. Belezinha? Agora eu tô indo nessa. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, falou e fui!